Eles tiveram que orar, eles tiveram que guerrear contra Satanás, porque Satanás queria destruir eles. Satanás só quer destruir a você. Satanás é o inimigo de Deus. E ele ataca você, ele me ataca e eu vou ficar quieta? Não. Mas a Bíblia diz que nós temos as armaduras. E aonde é que está essas armaduras? No livro de Efésios capítulo 6. Nos diz que nós temos todas essas armaduras da fé com a qual podeis apagar todos os dados inflamados do diabo. E através da palavra nós iremos lutar, iremos falar e iremos apagar os dados inflamados do diabo. Josafá ficou de pé quando os inimigos atacaram. E ele clamou e ele disse, Senhor não és tu o Deus dos céus, não és tu o rei dos céus, aleluia. Ele fez uma oração. Então agora eu estou sendo atacada, eu vou ficar morrendo? Não. Eu vou me posicionar, eu vou me colocar de pé, eu vou começar a orar, eu vou clamar ao Senhor. E o Deus dos céus e da terra, ele vai me ouvir. Porque a palavra disse lá no Salmo 50, verso 15, que quando eu clamo, o Senhor me responde. E a palavra de Deus é verdadeira, ela não é mentira. Ela é fiel e ela é verdadeira. Se você clama a palavra, ela não voltará para trás vazia, mas ela fará o que lhe apraz. E Josafá se posicionou. Quem sabe Deus está querendo que você se posicione. Quem sabe Deus está querendo que você se posicione diante de Deus. E ele orou ao Deus dos céus e clamou ao Deus dos céus. E ele disse, na tua força, ó Deus, há poder para que possa nos restituir. E quem pode te resistir às tuas promessas? Se clamarmos a ti, ele disse, Senhor, se clamarmos a ti na nossa angústia, será que não terás misericórdia de nós? Sim, Deus vai ter misericórdia de nós. A Bíblia disse, por acaso, um montão de terra clamará a Deus na sua desventura. Será que Deus não vai ouvir? Sim, Deus vai ouvir. Automaticamente Deus vai ouvir. O que Deus quer, meus amados, é que nós façamos a primeira coisa. É se posicionar diante de Deus. Quando nós nos posicionamos, obedecemos ao Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante dele. A guerra é forte, mas se posicione, porque você será um vencedor. Você é vencedor. Deus não chamou você para ser um derrotado. Deus não chamou nós para sermos um derrotado, mas Deus nos chamou para sermos vencedores. E aqueles que zombavam de você, eles agora vão ter que engolir seco o gosto amargo do seu próprio fel. Porque eles estão vendo a vitória que Deus tem te dado. Louvado seja o nome Santo do Senhor. E a Bíblia diz que quando Josafat se posicionou, ali estavam mulheres, crianças, todos diante do Senhor. Aleluia. E no verso 14 nos diz que o Espírito de Deus se moveu no meio da congregação. Aleluia. Se moveu no meio da congregação. E ele disse, veja bem o que ele falou. Louvado seja Deus. Ele disse, não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor peleja por vós. Nesta batalha vós não tereis que pelejar. Aleluia. Glória a Deus. Você não terá que pelejar, porque o Deus dos exércitos trabalha por você quando você se posiciona diante de Deus. E ele disse, vocês não terão que pelejar, porque o Deus dos exércitos trabalha por vocês. Louvado seja o nome Santo do Senhor. E ali diz que a palavra de Deus nos diz que eles desceram ao vale de Jezruel. Jezruel, o nome certo. E ali, meus irmãos, Satanás tinha preparado aquele vale para destruir todo o povo de Deus num só dia ali naquele lugar. E eles desceram aquele vale. E eles se prostraram com o rosto em terra. Com todo o poder, eles adoraram ao Senhor. E Josafat profetizou dizendo, credes nos meus profetas e prosperareis, diz o Senhor. Tem você crido nos profetas do Senhor? Tem dado você crédito ao homem de Deus ou à mulher de Deus? Mas a Bíblia diz, crede nos meus profetas e prosperareis. Aleluia. E eles creram na palavra do homem de Deus, o profeta de Deus, que falou com eles. E esse capítulo nos afirma que eles não tiveram que guerrear, porque os inimigos se mataram a si próprios. Vocês já pensaram que maravilha? Está um exército ali reunido. E eles começam ali contra si próprios, se matando uns aos outros. E Deus disse apenas, cantai, cantai alto ao Deus de toda glória. Aleluia. E Deus sarou o seu povo da angústia, com paz. E tudo que o diabo havia planejado, foi jogado por terra. Porque o Senhor Jesus Cristo deu a vitória ao seu povo, porque eles se posicionaram. Josafá desce ao segundo vale, que é o vale de Baca. Que quer dizer, vale de bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali Deus quer que exaltemos ele. No mesmo vale, Salmo 23 nos diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ainda diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode estar no vale. Quem sabe você está lá dentro no vale. E esse vale Satanás tem preparado para subterrar você ali dentro do vale. Mas se você confiar no Senhor, ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo. Ele está conosco, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por onde quer que andares, louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele vale, por isso que eu disse para você, é o vale da bênção. Aquele vale se tornou o vale de bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tem um hino que eu gosto muito desse hino, que fala sobre o vale, louvado seja o nome santo do Senhor. Há um vale, o vale da tristeza, o vale da tribulação, o vale da angústia, o vale do desespero. E quem sabe, meu amado, você está hoje nesse vale. Você, quem sabe, está hoje nesse vale. Mas há três coisas que nós podemos fazer para que esse vale seja aberto e a luz brilhe dentro desse vale. Primeira, você tem que ter a revelação de Deus. O que você pode fazer? Segundo, você pode adorar e exaltar o nome do Senhor. Porque Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles adoraram a Deus. E as cadeias se abriram. E eles foram libertos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E dentro desse plano, que você adora a Deus, você verá a alegria. Você vai lembrar, meu Deus, esse é o plano de Deus. É que eu adore ao Senhor. Terceiro, dê louvor, mesmo na angústia, mesmo na tribulação, não murmure, mas busque ao Senhor, enquanto você pode achar. A Bíblia diz assim, buscar ao Senhor, enquanto você pode achar. Invocar, enquanto está perto. Você pode invocar. Você pode buscar, como se lê no versículo 26, de Crônicas 20. O povo adorou. O povo se humilhou. O povo desceu no vale. E ali o Senhor ouviu. Ouviu a voz do seu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Satanás planeja trazer você ao vale. Mas o vale que se tornou em bênção para Josafá, e para aquele povo, também pode se tornar o seu vale de bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui eu quero lhe mostrar que Deus não quer saber o que Satanás planejou contra você. De formas infiéis, Deus quer saber que a última palavra é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus fala aos céus, e o céu se cala. Deus fala ao povo, e o povo ouve a sua voz. E Deus abençoa o seu povo. Por isso que Deus fez muitas perguntas a Jó. Tu sabe, Jó, onde era que tu estava? Quando as estrelas cantavam? Quando eu criei os fundamentos da terra? E ele não soube responder a Deus. E aqui Josafá, na sua humildade, alcançou a bênção e a vitória do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Por quê? Porque Deus abençoou, porque desceu no vale e Deus ouviu. E eu vou cantar esse hino agora para você, que chama Vale de Bênção, mesmo sem música, que diz assim. Eu desci para o vale de bênção e paz, onde sinto comigo Jesus. O cansado ele dá alimento e vigor E agora, entrai neste vale de bênção e paz, onde Cristo revela a afeição. Exultai, abraçai, confessai-o. Publicai, pois nele há salvação. E o que há mais neste vale? A festim neste vale de bênção e paz, abundância em grau liberal. O cansado recebe alimento e vigor E o triste consolo real. Que maravilha! Entrai neste vale de bênção e paz, Onde sinto comigo Jesus Abraçai, publicai, confessai-o. Publicai, pois nele há salvação. E aqui nós chegamos ao final, o término dessa pregação. Glória a Jesus! Que você possa ter sido abençoado pelo Senhor. Que você possa ter alcançado o gozo, a alegria através dessa pregação na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que Deus possa grandemente fazer um milagre. E que neste teu vale a luz do céu possa brilhar. Como disse o salmista Davi no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. Tu quem? Jesus Cristo, filho de Deus. Tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Depois de você passar tudo isso, Deus prepara uma mesa para você. E os teus inimigos irão olhar de longe. E dizer, olha, ele está sendo abençoado. O que aconteceu? Eles não sabem o que aconteceu. Mas você se posicionou diante de Deus. E a benção de Deus chegou até você. E assim que Deus possa lhe abençoar, Mais uma vez eu digo, Seja abençoado por Deus. E agora nós vamos chegar ao termo do nosso programa. E fazer uma oração da fé por você. Vamos convidar a nossa missionária Marina novamente. E vamos orar por você. Terminando esse programa com chave de ouro em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Vale de bênção foi a mensagem que você terminou de ouvir. Nós agora estamos chegando ao termo do nosso programa. Nós iremos agora fazer uma oração, né, missionária Marina? Para abençoar nossos ouvintes, não é? Então você pode orar novamente para os que estão no vale, caídos no vale, para que essa luz de Deus brilhe sobre eles. Amém? Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, vá de encontro a cada criatura. Vai mesmo, Jesus. Que estão dentro do vale. Vai entrando agora, Senhor. Remova do vale. Sim, meu Pai. E coloca no vale de bênção. Sim, meu Pai. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Yes, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sim, meu Pai. Repetimos agora todo o óbito do mal. Todo o óbito do inimigo. A bênção sobre esta vida. A bênção deste lar. Yes, Jesus. Que cada vida que ouviu a palavra. A palavra do Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Receba com alegria. Deus vivo. E que viva na palavra santa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ao qual foi anunciado. Obrigado, Jesus. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E fica conosco, aí não, assistindo nossos programas. E Deus vai fazer uma bênção muito grande na sua vida. Todos os sábados. Todos os sábados, de três às quatro da tarde. E até a oportunidade, até a próxima, se Deus quiser. Nós nos encontramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Amém. Amém.